Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com tão prezados constituintes, tanto do Senado como da Câmara Federal. Presidente da presente sessão, Excelentíssimo Senhor Senador, Dr. Valdemir Moca, nosso colega cardiologista. A quase urologista, Excelentíssima Senhora, Senadora Ana Amélia. Excelentíssimo Senhor Deputado, Colegue, Amigo, Jorge Silva, Presidente do Instituto Lado a Lado, parceiro dessa campanha, Senhora Marlene Oliveira, Presidente do Instituto Oncoguia, Senhora Luciana Routes, Excelentíssimo Senhor Ram Peters, Embaixador do Reino dos Países Baixos, Conselheiro da Embaixada da República da Guiné-Bissau, Senhor Jorge Luiz Mendes, Presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, Senhor Pascoal Maracini, Presidente do Centro de Apoio Oncológico Luciano, Senhora Marilene Terezinha Rigo, assessora parlamentar do Ministério do Estado da Cultura, Senhora Laiane Liza Neves de Campos, representando o Ministério do Estado de Cultura, Senhor Mário Amaral da Silva Filho, representando o Ministério do Estado de Educação. Pesados amigos, pesados senadores presentes, dos quais eu agradeço muito, é uma honra muito grande para a Sociedade Brasileira de Erologia ter numa sessão como essa a presença dos senhores, pesados amigos. Em relatando o problema da saúde, o sexo frágil é o homem, a mulher é o sexo forte. Por quê? O homem tem medo de descobrir doença, tem medo de ir ao consultório médico. No ano passado, para vocês terem uma ideia, o SUS teve 15 milhões de consultas ginecológicas e menos de 3 milhões de consultas urológicas. Lembrando que o urologista trata tanto do homem quanto da mulher. Por que nós fizemos essa campanha do Novembro Azul? A história é muito bacana. A Marlene Oliveira, que está presente aqui, nossa amiga, nossa parceira, Novembro Azul. Em 2009, o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, um grande amigo, Eric Vrokavis, no leito de hospital, usando morfina, porque tinha metástases e ósseas, o câncer tinha passado para os ossos. Acreditem em vocês, um câncer de próstata, um urologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, conversando com a Marlene, o Eric falou com a Marlene, por que você não faz uma campanha para a detecção precoce do câncer de próstata? E isso a Marlene fez. E graças ao apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, principalmente na presença do ex-presidente, nosso colega Agnaldo Nardi, então começaram a difundir essa campanha. E com o apoio fantástico do deputado, nosso amigo doutor Jorge Silva e da senadora Ana Amélia. Então, isso está difundindo no Brasil inteiro. É uma campanha maravilhosa, que em todo o Brasil, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, do norte a sul, do leste a oeste, em todos os estados nós estamos fazendo essa campanha. E a campanha tem crescido a cada ano. E isso é uma coisa fantástica, porque nós estamos acabando com o preconceito quanto ao câncer de próstata. O câncer de próstata é um câncer mais fácil de ser diagnosticado. É o câncer mais barato para fazer o diagnóstico. Através de um simples exame de toque e um exame de sangue, que é o PSA, você pode suspeitar o câncer de próstata. Se um exame, o toque ou o PSA estiver alterado, nós levamos o paciente para a biópsia. E só vamos tratar do paciente se ele tiver um câncer que realmente vai crescer. Felizmente, pela educação médica continuada da Sociedade Brasileira de Urologia, cada vez mais, as sequelas, como o novo deputado Dr. Jorge Silva falou, as sequelas são cada vez menores. A disfunção erétil, a importância sexual, a famosa importância sexual, a incontinência urinária, tudo isso está a percentagem muito pequena hoje em dia. Então, o governo tem que olhar para o homem também. No ano passado, estavam previstos um gasto de 8 bilhões de reais na saúde do homem. E foram gastos somente 3,6 bilhões de reais, segundo os dados do Ministério da Saúde. Se 10%, quando o paciente tem um azar, igual o nosso amigo Eric, de não ter feito o diagnóstico precoce, se o Ministério da Saúde dotar a verba de 10% dessa verba que ele teria, em torno de 400 milhões, nós teríamos possibilidade de tratar também o câncer avançado, com as novas terapias, as novas drogas que estão vindo aí nos países do primeiro mundo, já está em uso corriqueiro. Então, nós precisamos também tratar do paciente que já tem, infelizmente, um câncer avançado. Então, eu agradeço muito o empenho de vocês, isso é muito importante para nós, esse é o nosso papel social de vocês, da política, nós, da saúde, que nós façamos essas campanhas, como vocês fizeram, outubro rosa, estamos fazendo agora o novembro azul. E com isso, nós vamos conscientizar um grande número de homens brasileiros da necessidade de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, um câncer que é 90% curável numa fase inicial. Muito obrigado a todos, meu abraço.